Bom dia, rapaziada! Bom dia, família! Se inscreve no meu canal, Yopatipá! Visão, rapaziada! Formigão original, shape de rua, tá ligado? Toma meu cafezinho. Bomzão, um café é um café, mano. Um café, quando tu toma o café, você tá pronto pra tudo. Mas se você acordar e tomar suco com um pão com manteiga, fodeu! O bagulho não fica bom. Tem que ser um café com aquele biscoitinho quadradinho com a manteiga, mano. Amassar! E come, 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 manteiga, café, 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 mantém, café, 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 tomar, come, 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 biscoito, biscoito. Mano, você come três tacos de biscoito tranquilão Leva de boa aquele cafezão Porra, preto, 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 preto Porra, fortão, que você vai assim Já bate logo o pumpzão pra tu treinar Caralho, quero treinar, mano Qual foi? Bateu a rage? Se ligou? Esse é o café Um café da manhã é um café Fé, fé Café